Bom dia, começando mais um TVA Esportes, hoje na abertura do programa falamos dos times gaúchos na 12ª rodada do Brasileirão de Futebol Feminino, destaque para as gurias do Internacional, venceram a primeira no campeonato. Ufa, custou, mas as meninas Alves Rúbaras finalmente desencantaram no Brasileirão delas. E foi em grande estilo, com uma goleada de 4 a 0 no Lanterna Atlético Mineiro ontem à tarde no Sesc Protásio Alves. No retorno aos gramados, após 43 dias por conta das enchentes, as coloradas aproveitaram a fragilidade do pior time do campeonato para decidir a partida ainda no primeiro tempo. O primeiro gol saiu aos 14 minutos, um golaço de Letícia Monteiro. A número 10, em tarde inspirada, também fez o 2 a 0 aos 29. Aos 38 minutos, Tamara meteu a cabeça na bola para aumentar o placar no Sesc Protásio Alves. No finzinho da primeira etapa, o 4 a 0, gola uruguaia Rubem Aquino, que só tocou para o fundo das redes após uma assistência solidária de Priscila. Apesar do triunfo, o Inter permanece em posição desconfortável na classificação. Agora, com 7 pontos em 8 jogos, não saiu do 14º lugar. A seguir, no calendário, estão dois compromissos decisivos, ambos fora de casa, contra Havaí Kinderman nesta quinta-feira e contra o Botafogo, na segunda-feira, dia 17, equipes que também estão na briga contra o rebaixamento. A sensação de alívio, a gente trabalhou muito nesse período que tivemos apostado dos gramados e, graças a Deus, consegui uma vitória que a gente tanto buscava no campeonato e só agradecer a Deus e dedicar esses gols para a torcida colorada. Já as gurias do Grêmio entraram em campo na sexta-feira, na abertura da 12ª rodada. Apesar da longa parada em decorrência das cheias, as tricolores fizeram uma boa exibição diante do Flamengo. 1 a 1 foi o resultado no estádio Luso-Brasileiro. O gol gremista foi marcado pela capitã Tayla, aos 7 minutos. O time carioca empatou na volta do intervalo por Glaucia. Com 13 pontos em 9 partidas, o Grêmio está na 10ª posição. E amanhã já tem jogo contra o América Mineiro, às 3 horas da tarde, no Sesc Protássio Alves. Bom, estou muito feliz, estou feliz pelo gol, mas mais ainda estou feliz pela entrega do grupo. Todo mundo se dedicando, a gente sentiu o jogo fisicamente, mas a gente teve muita força. A gente recebeu a força do povo gaúcho. Foi muito importante a gente ter o pensamento lá neles também. E a gente espera crescer na competição. A gente está forte e a gente vai seguir forte. A bola também rolou no Brasileirão Feminino da Série A2, a segundona delas. O único representante gaúcho na competição é o Juventude e sofreu uma pesada derrota para o Bahia, na Arena Fonte Nova. No sábado, empurradas por cerca de 3 mil torcedores nas arquibancadas, as mulheres de aço dominaram as jaconeiras ao longo dos 90 minutos. Aos 21 minutos, Ellen aproveitou um erro na saída de bola e colocou o Bahia na frente do marcador. Os demais gols da tarde saíram na segunda etapa, primeiro por Letícia Nunes, aos 19. No finzinho, Juliana, de cabeça, deu os números finais à partida. Com a vitória no duelo entre os dois primeiros colocados do Grupo A, o invicto Bahia disparou na liderança, com 16 pontos. O Juventude manteve o segundo lugar nos critérios, com 9 pontos e um jogo a menos. No próximo sábado, as Esmeraldas vão enfrentar o Misto, do Mato Grosso, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. E nas oitavas de final da Série A3, as coisas se complicaram para o Brasil de Farrupilha após a derrota para o Coritiba por 3x1 no Estádio das Castanheiras. Agora, para seguir na competição, as gurias rubro-verdes precisam ganhar o duelo de volta por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou por três ou mais gols para garantir a classificação no tempo normal. A segunda partida, com as coritibanas, acontece neste domingo, no Paraná. O nosso assunto agora é tênis de praia. A gente vai falar com o Aurélio Melo, diretor do departamento de Pits Tênis, da Federação Gaúcha de Tênis, e que vai sediar a quarta Super Cup, 28 a 30 deste mês, em Porto Alegre. Boa tarde, Aurélio. Tudo certo? Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Uma edição especial, uma edição que, como a gente passou aí para essa tragédia climática, ainda há consequências, tem muito trabalho a ser feito, e essa quarta edição está vindo aí também para entrar nessa união, nessa solidariedade nesse momento, que é importante. Exatamente, Marcelo. Nessa tragédia aí que assolou o Rio Grande do Sul, a Federação resolveu, ela tem esse torneio, a Super Cup de A, que é o nosso maior torneio aqui no Estado, e a gente resolveu transformar todo o torneio numa ação solidária. Então, toda a arrecadação será revertida para esses pointes, arenas, que sofreram demais com a tragédia. A gente tem relatos aí, principalmente aqui na região metropolitana, de clubes que literalmente ficaram embaixo d'água. Existe uma estimativa? Vocês têm alguma estimativa? Os locais que foram mais afetados, em números aproximadamente, de quantos locais, points, arenas foram afetadas? Não temos números ainda, mas a gente já tem imagens, vídeos e alguns relatos que identificam que tem clubes que foram 100% afetados. Falo em relação às arenas, às quadras, aos salões de festa que tinham no clube, a parte de alimentação, com todo o produto, foi tudo perdido. Porque, nesse caso, pessoal, é interessante falar, a areia, ela precisa ser trocada, ou não necessariamente. Pois é. Ela acaba sendo contaminada, em virtude da água, isso também tem uma razão. Existe uma discussão, a princípio se achava que teria que trocar toda a areia. Já existem empresas falando que tem uma higienização que pode resolver o problema. A gente, inclusive, está indo atrás disso para, caso seja possível fazer essa higienização, que a gente consiga um laudo técnico, liberando para que tenha tranquilidade. Exato. Mas eu não tenho essa resposta 100% para te dar, questão técnica. Sim, mas o fato é, tem muitos clubes que foram afetados, e que também o motivo dessa Super Cup é também ter essa união, essa solidariedade para a modalidade. Vamos dizer, marca um retorno também, essa competição. Exatamente. Então, a ideia dessa ação solidária é ajudar os clubes, hipóteses que foram afetados, e também projetos sociais da federação, que também tem muita criançada aí que sofreu. Muita gente. Então, enfim, a gente já resolveu transformar esse torneio nessa ação. E tem um detalhe legal nesse torneio, que além das pessoas que vão participar, vão colaborar com a sua inscrição, a gente tem chamado a inscrição solidária. Que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode fazer essa colaboração, uma doação, através de um PIX, que está na rede social ali da Federação Gaúcha de Tênis, e vai poder colaborar com a quantia que puder, e toda ajuda que seja muito bem-vindo. O pessoal acessa as redes sociais, tem o QR Code. Aqui a gente tem o número do CNPJ também, que é uma possibilidade de acessar. Mas as redes sociais da própria Federação tem o QR Code, para o pessoal acessar. Exatamente, ali pelo arroba FGT Beat Tênis, a pessoa pode acessar, tem todas as informações ali. Legal. Bom, a competição, além de tudo, tem uma pontuação, né? Ela vai valer a pontuação para ranking nacional, gaúcho, como vai funcionar? Perfeito. Como eu te falei, é a pontuação, é o torneio que mais vale pontuação aqui no Estado para nós. Tá. Então, ele tem pontuação máxima, vale para o ranking gaúcho, e vale também para a nossa Copa das Federações 2024, onde o Rio Grande do Sul leva seus melhores atletas para uma competição entre os estados. Aproximadamente quantos atletas são esperados aí nessa competição desse tamanho? Em torno de 2 mil atletas. 2 mil atletas? Sim. O ano passado foi jogado em Fortaleza, esse ano vai ser de novo em Fortaleza, e participaram 27 estados, portanto, todos, né? 26 mais distrito federal. E é uma competição que o Rio Grande do Sul já é multicampeão, e claro, esse ano nós vamos ter um fator aí que nos complica, porque a questão do aeroporto é fechado, a nossa logística vai ser toda, enfim, mais complicada, e vão ter um ano bem difícil. Pois é, os nomes, grandes nomes da modalidade também estarão presentes, até tu falaste da questão da logística do aeroporto, eles estão confirmados mesmo diante dessa dificuldade? Como é que está os nomes, tem nomes confirmados? Quem mais? Aqui nós temos o problema do Rio Grande do Sul pontual, né? Então, os outros estados não vão ter problema algum. O ano passado a gente teve essa competição junto com o torneio mundial, que é jogado em Aruba, que a gente perdeu muito, principalmente da categoria profissional. Esse ano o torneio será jogado em datas separadas. Agora, a gente aqui como federação, a gente tem já um trabalho bem feito, bem organizado, e a gente vai dar um jeito de levar todos os nossos melhores empíritos de tenista para a competição. Então, isso vai ser resolvido. Isso vai ser resolvido. Com certeza. Porque a gente tem falado com várias modalidades, que justamente tem gente até transferindo áreas de treino para fora do Estado para tentar melhorar um pouco essa logística. Então, precisa desse apoio. A nossa questão vai ser como chegar, e claro, vamos fazer via Florianópolis e tal, a questão treina, as arenas já estão se mobilizando, tem muita arena que não sofreu problema, então nós não vamos ter problema da questão de treinamento, isso é totalmente absorvido, tranquilo. O nosso problema vai ser realmente de logística de viagem. Bom, a modalidade aqui no Estado, e até mesmo o campeonato aqui do Estado, como é que está essa questão? Tu falaste de arenas afetadas, como é que está essa realidade hoje? O que é previsto, o transcorrer de 2024? O nosso calendário ficou parado até agora, ele vai reabrir com esse torneio agora de final de junho, e há princípio, claro, que algumas mudanças de calendário, de transferência de torneio, alguns cancelados, porque não vão conseguir atender, mas o calendário da Federação é um calendário muito tenso. Então, o torneio é o que não vai faltar, vamos ver como é que vai se comportar a partir, porque tem muita gente ainda impactada, enfim, é uma situação bem difícil. Sim, as inscrições seguem abertas até o dia 19? As inscrições seguem abertas até o dia 19, através do site da Federação, fgtn.com.br. É vaga, neste torneio também tem um particular, são vagas ilimitadas, justamente para dar uma dimensão maior, a gente vai, conforme o número de inscrições, a gente vai abrindo arenas para jogar. Normalmente a gente faz em duas, três arenas. Neste aí, dependendo do número de inscritos, a gente vai, porque é um torneio que absorve muita gente. Se calcula, pelo menos aí, vamos falar em torno de umas 400 duplas, 450 duplas jogando o evento. Muito bem. E lembrando que é um evento especial também, pela questão dessa rede de solidariedade, pessoal. Está ali o Pix, o pessoal pode entrar também, tem o QR Code e mais informações também nas redes da própria Federação. Isso, e agora vai começar a rodar, inclusive, vídeos de atletas profissionais de outros lugares, do Brasil, do mundo, que vão ajudar a gente nessa rede de solidariedade, que o Rio Grande do Sul já está dando show nesse sentido. A ajuda que nós estamos recebendo aí é fantástica. Então, nós estamos fazendo o mínimo que a gente pode fazer aí. Vamos se reerguer. Aurélio Melo, diretor do Departamento de Beach Tênis da Federação Gaúcha, muito obrigado, boa sorte para nós aí. Eu que agradeço o impacto de vocês, é importantíssimo para nós. Um abraço. É nosso trabalho. Obrigado. A Confederação Brasileira de Rugby anunciou para amanhã a convocação da Seleção Feminina de Rugby Sevens para os Jogos Olímpicos Paris 2024. Um dos nomes prováveis da lista é a gaúcha Luisa Campos, vencedora do Prêmio Brasil Olímpico de 2022. A atleta do Charrua Rugby Clube de Porto Alegre foi a capitã da equipe de Sevens, que conquistou medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos do ano passado em Santiago do Chile, aplicando 44 a 0 na Colômbia. Ela também comandou o time campeão do Sul-Americano de 2022 no Paraguai. Luisa estreou nas Iaras no Pan-Americano de 2015 em Toronto, no Canadá, ficando também em terceiro lugar e integrou a seleção que disputou os Jogos Olímpicos de 2016 e 2020. Na solenidade de convocação da Seleção Feminina, a partir das três da tarde em São Paulo, a Confederação Brasileira de Rugby também vai apresentar o uniforme que as Iaras utilizarão em Paris e o planejamento da equipe até a estreia nos Jogos. Nós vamos ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã, meio-dia e quinze. Até lá, tchau, tchau! Música 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 Música